O que é isso? Vaquejada é a festa do vaqueiro, quero ver quem vai primeiro fechar a inscrição Solta a boi, desce a boiada, hoje vai ter vaquejada lá pras bandas do sertão Eu quero ver vaquejada lá pras bandas do sertão Eu quero ver vaqueira boiando, namorando assim, dançando, parreando, gostando Vaquejada é só alegria, credo cruz a vir maria, nunca pode se acabar Eu quero ser vaqueira, roiando, namorando assim, dançando, farreando, coisita Vaquejada é só alegria, credo cruz a vir maria, nunca pode se acabar Eu quero ver vaqueira, roiando, namorando assim, dançando, farreando, coisita Vaquejada é só alegria, credo cruz a vir maria, nunca pode se acabar Eu quero ser vaqueira, roiando, namorando assim, dançando, farreando, coisita Vaquejada é só alegria, credo cruz a vir maria, nunca pode se acabar O único esporte genuinamente brasileiro nunca pode acabar Pois vaquejada é a paixão de todos os nordestinos É coisa boa, meus amigos, gera renda, emprego, alegria Muito lazer e muita emoção em todas as fichas de vaquejada do Brasil Viva a vaquejada! Eita que essa daqui eu quero oferecer a todos que gostam da vida do gado assim como eu Em nome do Aras é de vaqueiro lá em Pão Jesus, no meu Rio Grande do Norte Esse é o vaqueiro da safona e aqui é a fim É só boi na faixa e forró no meio do mundo Aô, Belão! Vaquejada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro fechar a inscrição Viva a festa do vaqueiro lá em Pão Jesus, no meu Rio Grande do Norte E aí Viva a festa do vaqueiro lá em Pão Jesus